Fala galera, hoje eu trouxe aqui dois novos produtos que a gente colocou lá no site Controle copiador, não precisa de caixinha, não precisa ir até a casa do cliente É só segurar o botão por 9 segundos, ele vai apagar o LED Você vai apertar o controle do cliente ao lado, ele vai começar a piscar até ficar aceso Ficou aceso, tá gravado Esse aqui é o controlezinho de portão, já tá lá no site cadastrado Valor de R$15,99 E a gente também tem lá, vai cadastrar já o controlezinho que vai no farol Procedimento de gravar, mesma coisa A diferença é que como ele vai ligado no 12V lá no farol do carro Você vai ter que ir pra gravar, pra entregar pro cliente Você pode pegar uma pilhazinha 12V, fazer conexão com esses fios aqui Ele vai começar a piscar o LED, mesmo procedimento Na hora que apagar, você aperta o controle do lado Pra ele começar a piscar e ficar aceso e fazer a programação Também vai subir lá pro site Aí tá o nosso site, vamos colocar o link aí abaixo do vídeo Vocês podem acessar lá o link Vai ter o nosso contato, o WhatsApp Caso vocês tenham alguma dúvida é só chamar a gente por lá Beleza? E é isso aí galera, um abraço e boas compras